Oi gente, eu sou a Tata e esses dias eu vim falar com vocês sobre esse lance da galera tá trocando mensagem amorosa ou às vezes de ódio, né? Pelo Pix, usando o Pix de Tinder. Tinha gente até dizendo que Pix tá melhor que Tinder, tá? Que o Tinder lá tava muito já obsoleto. Então fica aí o meu questionamento, se quiser deixar aqui no teu comentário que tu acha sobre isso. E hoje eu vim trazer pra vocês as melhores mensagens que as pessoas já mandaram via Pix. Eu tô muito curiosa pra saber o que que tem aqui que eu ainda não li, tá? Então vamos lá, se você não viu esse vídeo que eu tô falando, card, tá bem legal. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. A pessoa mandou dois reais e falou, ei, tô com saudade, tá afim de me encontrar, não? Tá valendo dois reais pra avisar que tá com saudade? Tá. No vídeo anterior eu até coloquei na tela uma tabela, essa tabela aqui, que aí ia relacionando os valores com a mensagem que tu quer mandar pra pessoa. Vocês já devem ter visto essa tabela na internet. Se tu não viu, aproveita pra printar ela. Vou botar ela aqui de novo. Eu não, né? A Thaís, linda, maravilhosa, minha editora, perfeita. E aí vocês podem printar se vocês quiserem e usar. Eu pensei em fazer uma tabela nova atualizada, mas aí fiquei pensando mais um pouquinho. E eu não sei se eu concordo com esse lance, não sei se quero me comprometer com esse lance de juntar um negócio, que é pra fazer transferência, pra paquerar. Se bem que eu sou da opinião que qualquer lugar é lugar que tu pode flertar, já falei isso em outros vídeos, né? Mas enfim, vocês sabem que eu tenho meu aplicativo, meu próprio aplicativo, né? É grátis, é um consultor amoroso grátis. Agora ele tá com uma funcionalidade nova que todo dia ele te dá uma frase do dia. Então assim, se tu anda sem ideia pra fazer a legenda de Instagram, meu amor, meu aplicativo é tudo. Sem falar que ele ainda tem a função de te ajudar com o teu relacionamento, ou então com o teu futuro relacionamento, ou com o teu ex, independente da tua situação amorosa. Ele consegue mapear através das informações que tu bota nele. Então tá muito legal, vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Tenho certeza que vocês vão adorar. Ele é tudo grátis, então assim, não custa nada. Enfim, continuando aqui. O cara mandou 40 reais, velho, 40 reais. Pra quem mandar flores se a princesa prefere um lanchão? Tá, então, peraí, 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 deixa eu ver se eu entendi. Ele mandou 40 reais pra ela pagar o lanche, é isso? Tipo isso ou não? Ele deu 40 reais e ele ainda vai pagar o lanchão. Não entendi. Ah, 64 reais. Mas que específico, né? 64, ele podia mandar, sei lá, 30, 12, infinitos números, ele mandou 64. Não põe cebola na pizza, obrigada. Ah, eles já estavam com o date marcado, né? Provavelmente ela estava esperando ele com uma pizza. Adorei, adorei. Amor, fica aí a dica. Ao invés de me mandar um whats, me mandar um pix com valor assim, como é que fala? Generoso, eu vou adorar. Se vocês quiserem me mandar um pix, eu vou deixar aqui, tá? Tá bom? Vou deixar aqui. Claro, nada romântico, por favor, que eu sou comprometida. Vocês sabem, né? Mas assim, pra alojar meu trabalho, né? Sei lá, né? Vai que vou deixar meu pix aqui, minha chave do pix. Lembrando de novo, gente, que é muito perigoso tu ficar compartilhando publicamente teus dados pessoais, como celular, e-mail e CPF, né? Que são as três formas de tu ter o teu pix. Então, se tu vai fazer esse tipo de coisa, gera uma chave aleatória que é bem mais segura, tá bom? Um real. Isso aqui foi sucinto. Vocês estão ligados que dá pra transferir a partir de um centavo, né? Então, assim, vale super a pena. Ou dá pra tentar, será? Acho que dá pra tentar. Se tu já tem o ápice da pessoa, tenta, né? Já tem o número do telefone, tenta mandar um centavo. Vai que vai com a mensagem. Não sei como funciona, se não, se a pessoa não tem. Acho que aparece pix inválido. Então, fica aí a dica. Ah, e muito importante também, muito importante, presta atenção. Se a pessoa não te passou o número dela, nem o e-mail dela, não vai meter o louco de mandar dizer que tu pegou escondido, que tu conseguiu sei lá onde, beleza? Muito feio. Muito feio, Iki. Um real. O sol é vermelho, borboletas são azuis. Luciana me dá um beijo em nome de Jesus. Ai, eu gostei. E ele deixou o ato ali ainda, ó. Achei criativo, veio com encantada poética. Eu gostei. Outra. Fala aí, meu consagrado. Traz a bebida pra nós, mas não vale brama que me dá caganeira. Nem só de conquista vive o piz, viu? 71 reais. Ai, eu acho que ele tá pagando a gelada. Ele tá pagando a gelada e pedindo pra trazer sem precisar ser a brama. Esse aqui não tem nada a ver com relacionamento, mas é muito bom. É, e eu achei ele que vender foto de pé não dava em nada. 200 pila. Ela liberou o PEC do pé, vocês já viram no PEC do pé? Vocês sabem que tem, normalmente homens, eu não sei porquê, que tem essa obsessão por pé, né? Ai, gente, eu tô rindo aqui que eu ia falar que a pessoa que ela é viciada em pé, ela é pedólatra. E aí eu acabei de pesquisar pra ver a palavra correta e a palavra correta é podólatra. Ainda bem que eu não falei isso publicamente. Ai, não, meu Deus, eu acabei de falar e todos vocês viram. Oh, não, vocês vão achar eu muito burra. Aí parece que tem uma mulherada aí que se ligou que tinha uns caras aí, já aconteceu comigo várias vezes, tá? Isso é bizarro, eu não sei porquê. Acho que eles entram em perfil aleatório no Instagram e saem pedindo, vários, muitos mesmo. Se você comenta nas minhas fotos lá no Instagram, inclusive se não me segue, me segue lá, já deve ter visto alguém aleatório falando, nossa, manda foto do pé, é muito ridículo, muito bom. É, não é ridículo, né? Cada um que seus desejos vai saber. Então a menina resolveu fazer um PEC do pé e ganhou 200 pila. O que vocês acham sobre isso? Sobre a pessoa tirar fotos do próprio corpo pra vender e ganhar uma grana com isso. De boa, porque o pé, e foda-se, afinal, nosso pé, a gente desfila com ele a mostra na rua, ou vocês acham meio embaçado? Deixa aí nos comentários. O vídeo super pra cima e eu vim fazer uma pergunta mó tensa nos comentários, né? Ai, esse aqui tá muito nóis. Acho que eu vou fazer uma dessa e vou mandar pro meu amor. Se eu não tivesse o Globoplay assinado, eu faria. Olha só, a pessoa mandou 25 reais e falou, ô, assina o Globoplay e pra nós ver pay per view. Inclusive, o que vocês estão achando do BBB? Não vou falar nenhum assunto atual, porque talvez no dia que eu estou gravando esse vídeo, esse assunto já vai estar muito ultrapassado. Eu já vou ter mudado de ideia, porque lá é assim, né? Às vezes a gente odeia uma pessoa. E aí, no outro dia, tu vai com a cara dela, né? Tu vai com a cara dela do nada. Mas aí, no dia seguinte, tu já não gosta mais de novo. A não ser que a pessoa tenha feito alguma coisa séria, né? Como umas e outras aí. Mas enfim. Outro. Você é louco, tu vai terminar comigo por causa de um sonho, Ana? Nó, quem ganha é a Ana? Quem ganha é a louca do sonho e que já acordou com o ódio do boy por causa da... Da minha é por causa do... De um sonho, cara. Vocês são assim. Eu sou um pouco assim, sabia? Eu sou alguma coisa, chega no dia seguinte, eu vejo a pessoa, eu fico de filha da mãe. Desgraça. Você pode nem ter nada a ver com relacionamento, mas sei lá, alguém assim aleatório, minha mãe, meu irmão. E aí, cara, eu sonhei que tu fez não sei o que comigo. Que mal, cara. Muito mal. Vocês são esse tipo de pessoa. Inclusive, eu tenho um vídeo muito legal que fala do significado dos sonhos. Não fala o significado, porque não sei se eu acredito muito nisso. Mas é muito legal o vídeo. Bota aqui. Card de card. Ó, esse aqui foi mais econômico, né? Não sei o que ele vai mandar na mensagem. Um centavo. Tu não quer me encontrar lá no shopping, blá, blá, blá? Tô sentindo tua falta. Ai, achei fofo, achei fofo. Foi fofo e econômico. Não era pra dar o dinheiro. Era pra mandar a mensagem. Aí, eu acho legal. Mandou 120 reais. Tô te devolvendo. Deve ser devolvendo a grana. Tá achando que pode me comprar, babaca? Ah, tá, tá, tá. Certo, o cara deu o dinheiro. Ah, entendi. Aí, ó, tiro no pé. Com certeza ele mandou a grana e uma cantada junto pra menina, achando que, sei lá, que ele podia comprar ela. E aí, ela pegou e respondeu na lata, tá certa. 10 reais esse aqui. Você decide a minha boca ou litrão? Ah, engraçadinho, né? Pegando a tendência do... As tendências de sertanejo. Ah, esse aqui eu achei muito fofo. 6 reais. Pra tu comprar um pastelzinho que tu curte, mozzi. Ai, que fofo. Eu achei muito bonitinha essa. Eu ia amar receber. Ó, 88 reais. A patroa descobriu. Pega um táxi e vaza do motel. Ó, esse aqui é pesadona, esse aqui. Esse aqui é picos pesadão. Ó, 60 reais. Do teu amante nem tão secreto. Ah, o amante mandou uma transferência. Como é 60 reais? As pessoas estão muito específicas. 10 pila. Esse aí é pro corote. Simbora que hoje tem. Pô, 10 pila. Ai, gente. Que mais? 65. Dinheiro não compra felicidade, mas compra pizza. Que é quase a mesma coisa. Mandou bem, gostei. Eu compraria fácil uma pizza se você receber 65 reais do meu amor. Amor, de novo. Fica aí a dica. Esse vídeo tá cheio de dicas pra ele. Porra, essa aqui. Olha só, o cara mandou. Ô, a mina, né? Tem cara de homem nessa mensagem. 69 centavos. E ele falou, será que rola um desses hoje? Porra, esse aqui tá lá na frente. Lá na frente. Ai, você até pode fugir dos meus beijos, mas não pode bloquear o meu pizza. Ó, eu acho que daqui a pouco vai rolar uma coisa assim, tá? De poder bloquear o pizza. Quem que não quer receber dinheiro, né? Mas aí tu fica recebendo uma mensagem conveniente. Nossa, já deve ter rola tal, umas coisas pesadas, tipo ameaça, umas paradas assim. Vai dar merda, né? Por quê? Porque o brasileiro dá um jeito de fazer a coisa não ser tão positiva. No futebol da vida, tu é a minha taça da Libertadores. Brota, bebê, e um coraçãozinho. Eu adorei. Sabe esse valor? É a porcentagem de probabilidade da gente se ver hoje. E ele mandou cem reais. Gostei? E investiu na possibilidade. Será que daí chega no encontro, o pessoal manda um valor alto assim, aí chega no encontro, ela mete um, ô, paga ali, já te transferiu o dinheiro antes. Um centavo. Lele, pra você virar bombom só falta a valsa, porque sonho você já é. E mandou o WhatsApp. Nossa, tem umas pessoas muito cheias da lábia, né? Qual aplicativo você usou pra deixar a foto parecida com o amor da minha vida? E mandou 50 pila. Ai, tem umas cantadas muito boas, né? E tem umas muito ruim em conversação. Se eu morasse perto, faria até, ó, a P de segunda casa. Porra, mandou quanto? Um centavo. Chato isso, né? Mandou só um centavo e na mensagem foi essa coisa chata aqui. Não sei vocês, mas se eu fosse solteira eu ia baixar péssima essa mensagem. A não ser que o cara fosse o amor da minha vida, né? Comprovante, 30 reais. Me compra um lanchão do Mac com batata refri, mas finge que foi tu que me deu, pois eu tô de dieta. Ai, não tem o que? O lance da culpa, é isso? Ai, gente, come sem culpa, por favor. Ai, mentira, 10 mil reais. Pera aí, eu ia acabar. Eu não ia fazer esse último, mas eu vou fazer 10 mil, não dá. Compre o iPhone e fica com troco, amor. Feliz um ano e três meses. A pessoa é bem abonada, né, amor? Meu Deus! Ó, amor, fica a dica desse aqui também. Ai, gente, muito bom. Todas essas imagens eu peguei do perfil Pixlovers, deixar o arroba aqui na tela, pra vocês irem lá seguir também, muito legal, eu adorei. Vou seguir aqui, pera aí. Deu, segui, muito bom. Quero ficar por dentro de mais mensagens assim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de me seguir no Instagram. Um beijo, tchau!